Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em 2022, o Brasil irá se reencontrar com a sua história, e num lance espetacular e raro, fará justiça ao brasileiro mais injustiçado de todos os tempos. Esse episódio épico será marcado por um filme que acompanhará a volta desse país, a democracia. A história real e épica do retirante nordestino que veio, viu e venceu no Sul Maravilha. Lula virou presidente, foi preso graças a uma farsa judicial e derrotou seus algozes numa espetacular reviravolta. Tornou-se o político mais prestigiado pelo povo na história desse país. O título internacional é Citizen Lula, o cidadão Lula. Em português, é Lula lá, de fora pra dentro. Tenha o nome que tiver, o filme narra a trajetória do ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, os oito anos de seu governo, a eleição e a reeleição de sua sucessora Dilma Rousseff, o golpe que a derrubou, e a condenação e a prisão do ex-presidente, bem como a vitória da extrema-direita nas eleições de 2018. Com vocês, Citizen Lula, de fora para dentro. Quando eu estava pintando a vitória do Lula, desencadeou-se uma guerra de nero, funcionalmente, muito forte. O Brasil vai acabar, vai ser a catástrofe. Ah, não. Se o Lula ganhar, eu deixo o Brasil, porque ele é um líder radical. Eu era uma incógnita, né? O que era por esse cara, ele é trabalhador, operário, ele ganha a presidência, ele vai radicalizar, em algum momento ele vai. A construção que foi se colocando, ao invés de ser um candidato, alguns diziam que parecia um perfil sindicalista, foi um perfil de estadista. Era uma campanha em que cada vez que eu entrava no debate, eu entrava com a certeza, sabe, que eu seria o próximo líder da República. Eu nunca tive tanta certeza. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara... O ex-operário Lula chegou lá. Quero agradecer as mulheres e aos homens deste país que fizeram com que a esperança derrotasse o medo. Música Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Música Se não fosse o medo de Deus, não era normal que um retirante de Caetés, que fugiu para não morrer da fome, se transformasse em presidente da República do Brasil. Vai lá, Lula, filho! Vamos lembrar a música de novo. É Lula lá, o presidente do povo. A Dilma vai continuar o projeto dele. E eu estou com ele. Lula é Lula. E Dilma é Dilma. A democracia propiciou que a gente elegesse o primeiro operário presidente da República. Propiciou que a gente elegesse a primeira mulher presidente da República. Logo após a minha eleição, segunda eleição, a elite política desse país, a mídia, a Globo, mais um pedaço da própria elite econômica, que expressa no Parque Amarelo. Elas olharam e disseram, não podemos achar que através do voto popular, do voto direto, do voto secreto, nós vamos ser capazes de conseguir um espaço político que nos permitirá construir uma nova agenda para o Brasil, que não seja essa agenda unipetista. E aí eles endoidaram, porque a eleição da Dilma era a perspectiva, será que esse Lula vai voltar? A Lava Jato, um instrumento, que a classe burguesa, os endinheirados, usaram para destruir Lula, e se possível, destruir o partido que Lula representa. Agora vamos, vamos, vamos só retirar o PT, vamos retirar o povo de novo, né, da arena política, por mais de 500 anos, esse foi o ponto, né, comandado pela Rede Globo, e pela Lava Jato. Lula tem condições de sair por cima ainda, tentando, no tempo, se caia, e se moralizar eles. Então já está acontecendo, agora precisa tempo. Quando o tempo passa, nunca ninguém precisa se preocupar e se enganar. Fica sentado, senta no topo e espera. A história muda. E as pessoas vão obter o lugar que elas merecem. Não pode fazer o que você usa o huracal. Ainda o Lula não morreu, hein? Eles não conseguiram matar o Lula. Não conseguiram acabar com o Lula. Eu não tenho nem rafa do Moro, nem... Eu trato eles duros que é pra eles saberem que eu não aceito que eles me tratem como eles estão me tratando. Então eu não tenho rafa. Sabe, cada um compra a sua função da sociedade e vão ver quem está certo. Nós queremos ter de ver os próximos capítulos e, sobretudo, ativamente participar. Cada um de nós. E resistir. É que a outra palavra, além da esperança, resistir. A história mal começou. Alguns pensam que ela terminou. E aí